Você achou isso feio, meu consagrado? Pois bem, é que você não sabe o que você tá prestes a ver aqui, mano. Meus queridos e minhas queridas, se preparem porque vocês estão prestes a ver um dos mods mais grotescos e mais bizarros na história de Friday Night Funkin'. Pois é, eu acredito que ninguém tenha trazido um vídeo a respeito desse mod aqui, até porque, infelizmente, ele foi descontinuado pelo seu criador, tá? Eu imagino que ele tenha tido muitos pesadelos na criação do bagulho e ele tenha simplesmente quitado da parada. O nome desse mod em questão é The Monstruosity of Experiments, também traduzido como A Monstruosidade dos Experimentos. E esse mod foi criado por um indivíduo bem perturbado das ideias, chamado Sunspirate, tá? Agora, do que se trata esse mod, você se pergunta? Bom, eu vou te responder. Imagina que um doutor bem louco das ideias tenha pegado o namorado e a namorada e mesclado os dois em uma só pessoa, só que, infelizmente, o experimento deu errado e saiu a pior coisa que você já viu nos seus pesadelos. Pois é, exatamente isso que veremos no mod de hoje. Eu imagino que esse mod aqui seja uma homenagem bem bacana àquela porra lá chamada Six Bones, que caso vocês não saibam, se trata aí de algumas mesclas bem nojentas dos personagens do Undertale, tá ligado? Não sei se isso foi diretamente inspirado nisso, mas eu só sei que isso aqui é de veras nojento e eu tô muito curioso pra ver essa parada, porque, como eu falei pra vocês, infelizmente, isso aqui foi descontinuado, tá? Então o criador não vai lançar mais absolutamente nada a respeito da parada. E além desse, também veremos um mod bem interessante aqui, que basicamente se trata da mesma coisa, só que com os Spooks, tá ligado? Que são aqueles malucos lá da semana 2, lá, que ficam dançando um em cima do outro. Pois bem, a gente também vai ver isso aqui nesse vídeo e eu decidi mesclar diversos outros modos aqui também, pra gente ter uma experiência ainda mais interessante, tá? Então, antes da gente partir pra gameplay, já deixa o seu like nesse vídeo aqui pra mostrar o seu apoio ao trabalho que a gente faz aqui, tá bom? Porque, afinal de contas, como você já sabe, a gente traz tudo e mais um pouco, especialmente sobre as piores atrocidades da vida, tá ligado? E se você não tá inscrito no canal, se inscreva aí para acompanhar mais conteúdo aqui de Friday Night Funk e diversas outras coisas também. Principalmente sobre Friday Night Funk, obviamente. Dito isso, vamos partir direto pro que interessa. Pois é, começamos aqui com um início bem otimista, tá ligado? Caso vocês não tenham percebido, isso aqui foi retirado diretamente daquele mod lá, Everywhere, tem Endofunk, tá? Que vocês provavelmente já conhecem aqui, se vocês acompanham os vídeos desse canal. E, bom, eu decidi deixar as coisas um pouco mais macabras, então, peguei as mesclas aí do menu, das músicas desse mod e coloquei aqui no meio também, pra gente ter meio que... Enfim, se o personagem já é todo mesclado, por que a gente não pode fazer isso com os mods, né? Eu tenho essa liberdade e eu vou fazer isso aqui, tá? Então, vamos começar essa parada, porque, honestamente, cara, é bem nojento, tá ligado? Não sei se vocês já viram isso de fato em ação, mas é muito nojento. Já vou avisar pra vocês, tá? Bom, temos aqui diversas opções, tá ligado? Se a gente entrar aqui no Store Mode, a gente vai ver... Que eu fudi todo o mod. Tá tudo quebrado, tá ligado? Não tem semana, não tem absolutamente porra nenhuma, tá ligado? Então, vamos direto aqui para o Free Play, que é onde a gente vai conseguir acessar as coisas com mais facilidade, digamos assim, tá? Bom, temos algumas fases aqui, tá bom? Eu acredito que eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar primeiro direto aqui na fase Spooks, tá? Que é onde vocês vão ver essa diferença absurdamente bizarra, pra dizer o mínimo, tá ligado? Então, vamos entrar aqui no Hard e vamos ver se a gente consegue enfrentar esses fantasminhas com essa nova forma maravilhosa, linda e totalmente agradável aos olhos. Quase vomitei. Caralho, olha isso, mano. Olha essa merda, velho. Caralho. Eu não sei nem o que olhar, tá ligado? Tá, vamos pausar um pouco pra analisar aqui, tá ligado? Dá pra gente ver que o cenário tá um pouco mais escuro do que o normal, né? Dá pra gente ver essa porra desse mega mix aí, do namorado e da namorada, que é nojento pra cacete, tá ligado? Tudo derretido, fudido. Metade namorada, metade namorada. É legal ver que até o cursor ali embaixo ficou diferente, tá ligado? O cara teve o trabalho de mudar o cursor de baixo. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, que eu tô errando pra caralho já, tá ligado? É legal você notar que toda vez que ele erra, ele não sabe o que fazer, ele fica em dúvida, tá ligado? Parece um apodo, um ponto de interrogação, toda vez que o... Essa criatura... Eu não sei nem como chamar essa criatura, eu vou chamar de demônio, foda-se. E os spooks, eles estão meio diferentes também, tá ligado? Dá pra ver que eles estão mais escuros, meio mesclados também um no outro. E por algum motivo tem uma namorada de vestido verde ali atrás. Eu não faço ideia, eu não sei se ela tá com uma chupeta, ou se ela tá com uma porra do... Do bagulho de oxigênio. Eu acho que é bagulho de oxigênio, pra fazer mais sentido, né? Mas isso aqui em questão eu não sei explicar. E é legal ver que tem umas setas ali embaixo também do bagulho que ela tá. Nossa, eu sou ótimo nesse jogo, tá ligado? É quando eu tenho que comentar e jogar o mesmo tempo é uma porra, velho. Olha. Dá pra ver que os bichos, eles estão levemente modificados, tá ligado? Mas já deixou eles com uma cara totalmente nova, tá ligado? Olha, velho. O bicho, ele vai dando umas travadas, tá ligado? Essa atrocidade do demônio aqui, velho. E a voz, obviamente, não muda, né? Mas, cara, é bem perturbadora essa porra, velho. Olha isso, mano. Uma pena que a música não muda, né? Porque esse mod aqui dos Spooks é, aparentemente, a mesma coisa, tá ligado? Não muda absolutamente nada, a não ser a textura e as coisas, né? Eu espero que eu não tenha feito nada errado aqui, tá ligado? Mas, enfim, vamos... Vamos morrer, foda-se. Eu vou morrer, porque eu vou quitar essa fase aqui. Cá. Ok. Tá, eu sabia que a animação de morte era diferente. Não sabia que ia acontecer essa desgraça aqui, tá ligado? Sumiu da existência. Pronto, deletou, control out del. Foda-se, já era, quitou. Não teremos mais problema com isso, tá ligado? Vamos ver numa outra fase aqui, tá ligado? Pra ver se a gente consegue ter uma noção melhor. Foda-se, eu não quero ficar aqui, velho. Quebra esse espelho. É legal você ver que o coração, ele quebra que nem vidro, tá ligado? Muito bizarro, velho. Vamos aqui no... Vamos no Bop-Bó, tá ligado? Porque eu fiz uma substituição também de um certo mod aqui. Que é esse aqui, ó. Pra dar um pouco mais de drama ao bagulho, tá ligado? Nossa, por que que tá tão lento assim, velho? Caralho, mano. Dá pra ver que o pai... O pai aqui, ó. O pai ficou bolado. O pai ficou boladão com a conversão dos dois aqui, tá ligado? Nossa, agora que eu tô vendo o tal bonezinho saindo do crânio da mina ali atrás, velho. Que bagulho nojento, mano. Olha aí. Ah, legal que ela faz isso aqui e parece que ela manda um beijinho, essa desgraça. Ela manda um beijinho, velho. Caralho. Nossa senhora, olha pra lá, pelo amor de Deus. Por que que ela manda um beijinho aleatoriamente? Será que é quando você acerta as notas? Nossa, que bizarro, velho. Tipo, a pessoa não sabe... A pessoa, não sei nem se deve ser uma imagem de pessoa. Não sabe nem o que é, tá ligado? Não sabe nem o que tá fazendo aqui, velho. Vamos ver... Vamos ver se tem mais alguma outra coisa. Se eu coloquei mais alguma outra coisa aqui, eu nem lembro, tá ligado? Eu acho que tem algo no pico também. Fili, Blemad. Vamos lá do pico. Eu acho que tem alguma coisa diferenciada aqui também, tá ligado? Não lembro. Eu me esqueci tanta coisa... Ah, tá. Eu coloquei o mod do pico aqui. Pra gente deixar mais bizarro ainda, tá ligado? Agora esse mod vai ter impacto. Vou deixar vocês ouvirem a versão toda fudida aqui do bagulho. Nossa, é uma versão muito ponto exe do bagulho, velho. Olha isso, mano. Eu não sei explicar o que tá acontecendo, tá ligado? Parece um doutor louco brincando com o experimento. Igual eu tô fazendo com esses mods aqui, juntando tudo de uma vez só. Lindo demais, velho. Olha, todo fudido, o pico todo estourado, velho. Isso aqui eu tirei daquele mod lá que a do Everywhere tem do Funk, só que na versão da namorada, tá ligado? Olha, tudo torto as músicas, velho. Tudo errado, tudo desafinado, velho. Puta bocão na tela! Tá, agora... Essa fase ficou muito legal com essa modificação aqui. Modificação da música dos personagens aqui ficou muito legal, velho. Agora, por que tem um clone da namorada ali atrás? Eu não sei. Eles vão fazer a Milena do Mortal Kombat, velho. Estão clonando ela com uma roupa diferente, velho. Eu não faço ideia. Mas, obviamente, isso seria melhor explorado se a pessoa, de fato, lançasse a versão completa do mod. Mas, como isso continuou, a gente só pode teorizar, né? Não tem muito que a gente possa fazer além disso. Pico se fodeu. Ó. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Tá, tem mais alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não tem mais nada. A única coisa que a gente pode fazer aqui agora é ver qual dos dois é mais grotesco. 3, 2, 1, 3. Ué. Voltamos à normal. Ah, foda-se. Não quero voltar à normal assim, velho. Peraí, voltamos ou não voltamos à normal, velho? Isso aqui tá... WTF, cara? Tá. Cara, eu quebrei todo o jogo, tá ligado? Eu não sei nem se dá pra entrar aqui nos bagulho. Spook Monte. Tá, dá pra entrar aqui. Só sumiu tudo do menu, tá ligado? Só sumiu tudo. Mas esse aqui... Cara, eu lembrava que tinha uma versão que trocava a música dessa porra, velho. Não posso estar ficando louco, mano. Será que tem uma versão que troca a música de fato? Eu alucinei, tá ligado? Sim. Honestamente. Não faço ideia, velho. Bom, eu acho que eu tava alucinando. Realmente não tinha nenhuma música modificada, tá ligado? Realmente a única mudança que tem nesses Spooks aqui é o modelo deles e o background, tá ligado? E também o ícone embaixo, que acabou bugando aqui pra mim. Mas de qualquer maneira, velho, os bagulho tá tudo bugado. Tá tudo fodido. Então eu acho adequado aqui, tá? Só que tem mais uma parada que eu esqueci de mostrar pra vocês. Mais uma surpresinha que eu deixei aqui dentro desse pacote, desse mesclado, desse mega mix de mod aqui, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Eu vou entrar em qualquer música aqui, porque... Enfim, isso não importa, porque o que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte. Botão set e vamos entrar na música secreta lá, tá ligado? Que é a música Monster, né? Que é a música do Lemon Demon do Satã, tá ligado? Reload JSON. Reload áudio. E... Vamos lá. Se liga na parada, que é adequado, tá ligado? Olha só. Ficou triste. Acho que ele ficou triste que ele não é mais a criatura mais feia desse jogo, tá ligado? Ó. Esse mod aqui é um outro mod de textura que eu coloquei aqui no jogo, tá ligado? Que minha namorada me mandou e tal. Que é o Lemon Demon puto e triste. Tipo assim, não tem nenhuma mudança na música. Ele só tá triste, ele tá depressivo, ele tá puto. Mas eu não sei, achei adequado. Eu acho que casa bem aqui, tá ligado? Tá puto que não é a coisa mais feia mais desse jogo, tá ligado? E não é a coisa mais obscura também, porque honestamente, esse mod aqui de textura é extremamente obscuro, dos dois aqui mesclados, né? Mas enfim. Se tivesse uma modificação de música aqui, pra deixar a música mais pesada, sei lá, velho. Mano, eu acho que dá pra fazer muita coisa com esse mod ainda, tá ligado? Tadinho, nem canta, velho. Já desistiu da vida, velho. Ah! Ou talvez ela se transforme em braço. Já tô ficando mal vendo esse filho da puta chorando aqui, tá ligado? Então, eu acho que é isso, tá ligado? Acho que esse amalgama... Amalgama é uma palavra? Esse mutirão de mods aqui, eu acho que chegou ao fim, infelizmente. Pois é, infelizmente é uma pena que esse mod tenha sido descontinuado pelo criador, porque honestamente, cara, eu vi um potencial enorme nessa parada. E é exatamente por isso que eu queria ter trazido isso pra vocês. Eu fiquei desesperado atrás desse mod aqui. Consegui achar pra download graças aos inscritos maravilhosos desse canal aqui. E honestamente, não me arrependo, tá ligado? Eu achei completamente genial essa mistura de personagens aí que o criador teve, tá ligado? Toda essa pegada eu acho muito foda. Honestamente me lembrou bastante também um vilão da franquia de Crash Bandicoot chamado Megamix, tá? Que acabou ganhando bastante popularidade aí, porque ele basicamente era exatamente isso, tá ligado? Era uma mescla de quase todos os vilões da franquia num corpo só, tá ligado? Eu não vou dar spoiler do que acontece de fato no game, mas acaba dando uma merda e eles se misturam todos e vai atrás do Crash. Enfim, é um bagulho louco demais, velho. E esse personagem ganhou tanta popularidade que ele veio aparecer no último jogo de corrida do Marsupial, tá ligado? Que é o Crash Team Racing Nitrofield, né? Então, eu acho bem bacana, acho muito legal essa pegada aí de misturar mais de um personagem, algo um pouco mais grotesco, um pouco mais nojento, tá ligado? E esse mod definitivamente supiu minhas expectativas. Eu só queria ter visto essa parada sendo mais bem explorada pela galera, tá ligado? Afinal de contas, quem é aquela cópia marota da namorada com vestido verde? Ela ficou boa de verde, ficou bonita, tá ligado? Mas quem é? É uma cópia maligna? É a própria namorada? A mistura dos dois são cópias que se misturaram? São os originais? Enfim, a gente nunca vai saber, mas dá pra gente especular aí, então eu quero saber muito o que vocês têm pra dizer aqui embaixo nos comentários. E novamente, se você ainda não deixou um like nesse vídeo, já deixa um like bacana aqui pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui nesse canal. E se inscreve aqui se você não está inscrito, porque afinal de contas a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre aquele jogo que vocês já sabem, né? FNF. Dito isso, meus queridos e minhas queridas, eu espero que vocês tenham ótimos sonhos aí pensando nesse modelo bizarro desses dois personagens misturados, tá? Eu vou me despedindo por aqui, então um beijo pra vocês, galera. Falou, até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau!